A lei que alterou o Código de Processo Penal e criou um rol de novas medidas cautelares, como a prisão domiciliária, o monitoramento eletrônico e a proibição de viajar, foi discutida hoje em Brasília. A repórter Daniela Almeida conversou com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça sobre os benefícios das mudanças que estão em vigor. Desde julho deste ano, uma nova lei permite que os juízes adotem medidas cautelares no lugar de ordenar a prisão preventiva de pessoas que cometeram crimes. Sobre este assunto, eu converso agora com o Marivaldo Pereira, que é secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Secretário, em que casos o juiz pode adotar essas cautelares? Para quais crimes? Olha, o juiz sempre poderá adotar essas medidas cautelares, que são medidas alternativas à pena de prisão, sempre que o acusado não representar risco para a sociedade, ou seja, que não houver necessidade de excluí-lo do convívio social, que ele não represente risco, estando solto, respondendo seu processo em liberdade. O senhor poderia dar exemplos dessas medidas cautelares? Como exemplos, nós teríamos a fiança, teríamos o monitoramento eletrônico, e um outro exemplo bastante interessante, a proibição de que a pessoa fale com outra pessoa, fale ou se aproxime de determinada pessoa, que pode ser aplicada em casos de lesão corporal, casos de menor complexidade, que não justificariam a prisão. Com essa nova lei, fica preservado o princípio constitucional da presunção da inocência? Exatamente. Essa lei vem reafirmar o princípio constitucional da presunção da inocência, permitindo com que a pessoa só efetivamente vá presa com a sentença final, com a decisão final do Poder Judiciário, e evitando que pessoas que não representem qualquer risco para a sociedade, fiquem ocupando as prisões, levando o sistema a um caos, levando o sistema a ter sérios problemas, e aí deixando a prisão para aqueles casos em que há criminosos que efetivamente representam risco para a sociedade.